Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Luz do Evangelho. Estamos aqui junto com o nosso querido doutor Aguinaldo para estudarmos hoje o capítulo 22 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que tem como título Não Separeis o que Deus Juntou. É um capítulo relativamente curto, não tem instruções dos Espíritos, mas ele é extremamente necessário para o nosso entendimento em relação à vida conjugal, a vida familiar, porque através do casal é que se estabelece uma questão familiar para o desenvolvimento dos Espíritos aqui na Terra. Doutor, as nossas primeiras expressões, quais são? Então, fazendo uma análise sobre esse capítulo, a gente tem que entender que, a priori, parece que não pode separar e que casou tem que ficar, mas a gente sabe que não é bem assim. Em termos gerais, a gente sabe que o casamento não é de duas criaturas apenas, que vem e estabelece a conjugalidade. Tudo bem, o casamento é entre duas pessoas, mas tem um envolvimento de famílias que antecedem essas duas criaturas, que se propõem a isso, como tem depois os filhos que vêm fazer parte, genro e nora. Então, o casamento é um relacionamento entre muitas criaturas e que, a priori, pode dar certo e pode não dar certo. Quando apresentar a questão para Moisés, se era lícito dar a carta de divórcio do homem para a mulher, a lei, pelo menos, diz que sim, mas isso ocorre por conta da dureza do vosso coração. E a gente sabe que todo mundo vem para o casamento com uma ideia de ser feliz, não é? E isso não é verdade. Perguntar para o Richard Simonetti, como é que ele faz para ser feliz no casamento? Ele disse assim, sendo feliz antes. Porque o casamento não traz felicidade. O casamento é um compromisso entre duas pessoas de viverem juntas. Mas, como Jesus colocou que Deus uniu, o homem não pode separar? E não pode mesmo. Mas qual que é essa lei divina que o que o homem uniu, Deus uniu, o homem não pode separar? É porque nós temos um compromisso de amor com todo mundo. Isso não é só no casamento, é dentro da vida de relação. E muitas das vezes a gente encontra adversidades que nós não conseguimos superar. E às vezes tem que chegar ao extremo de uma separação da conjugalidade, porque senão cria problemas mais graves, como homicídio, crime passional. E depois, às vezes, a pessoa acaba se conflitando a tal ponto, entra num processo depressivo para manter aquele relacionamento e acaba se matando. Imagina que é muito complicado. Por isso é que a indissolubilidade do casamento não é lei divina. É uma lei de Deus, uma lei de amor. Mas se não existe esse amor, nós temos que arrumar uma saída para essas duas criaturas que não podem ficar crucificadas dentro daquele propósito. É emblemático, meus amigos, a questão da família que se inicia através do casamento, quando nós observamos que o primeiro grande milagre que o Senhor Jesus efetuou aqui na Terra, ele vai se dar numa festa de casamento. É emblemático porque a gente está percebendo no Senhor Jesus uma prioridade natural. O que podemos dizer para as nossas reflexões agora é para possibilitar novos seres vivos na Terra, ou seja, Espíritos reencarnando aqui na Terra. E por isso mesmo é um compromisso. E haverá, evidentemente, vários tipos de casamento. Mas nós percebemos muito claramente que a maior parte dos casamentos que se dão aqui na Terra são casamentos programados anteriormente à encarnação do Espírito, num planejamento espiritual. E, evidentemente, vai contar e vai ser preciso que cada um se interesse pela manutenção, pela instituição. E quando a gente percebe, isso em todas as relações, que é necessário abrir mão de mão também. E quando a gente não abre mão, a gente começa a colocar em risco a própria integridade daquele consórcio. Daí a necessidade de interpretarmos a lei de amor adequadamente, porque o amor será sempre um movimento de doação para o próximo, de entendimento para o próximo, e não de domínio do próximo ou de domínio da relação. Isso seria egoísmo. Então, nesse conjunto de forças, é preciso se equilibrar. Mas nós todos sabemos das nossas limitações, das nossas impossibilidades, e às vezes nós nem queremos lutar contra elas, o que vai fazer, naturalmente, o casamento naufragar. E aí terá que ser uma medida, vamos dizer assim, racional, em cima da ausência do amor, que é a proposta maior para todos nós. De qualquer forma, a gente fica ansiando por um estado de felicidade no casamento, mas a gente precisa entender que para ter isso é preciso abrir mão. É preciso fornecer algo de positivo para que a relação frutifique. Então, quando eu era bem jovem, o senhor chegou para os meus irmãos e perguntaram, vocês não vão casar? E meus irmãos, não, está muito cedo, coisa e tal. E ele, já bastante idoso, bigodinho branco, já calvo, disse, ah, meus filhos, vocês fazem muito bem, esperem um pouco. Porque para o casamento dar certo, precisa de uma única coisa. E meus irmãos ficaram ligados, e eu também, né? E ele disse assim, uma renúncia de ambas as partes, todos os dias. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a coisa é muito complicada. E é mesmo, porque quando a gente se propõe a conhecer uma pessoa, a gente mostra um lado bonito, colorido, né? E as criaturas se apaixonam, se encontrei, ou vamos dizer, a meia para o meu pezinho. Mas depois começa realmente a vida de relação, onde tem uma série de fatores, dentre eles o nosso inconsciente com seus arquivos, sombreados, e que começa a aparecer. Com o que o parceiro não estava contando. E depois tem um outro detalhe muito complicado, que é a chegada dos filhos. E eles chegam, na grande maioria das vezes, eles não são aceitos. Ah, mas vem na hora errada, não era isso que eu queria, mas agora como é que nós vamos fazer? 100% essa aceitação não existe, é muito difícil. Mas tudo bem, desde que exista. Depois chega o filho, o filho vai exigir muito daqueles pais. E no aspecto educativo, cada um tem uma visão. Então, trouxe de uma família alguns conceitos, o outro traz de outra família outras formações. Então, chega ali e tem que entrar no denominador comum para educar aqueles filhos. E aí eu penso assim, o outro pensa de outro jeito, e eu quero fazer isso, você quer fazer aquilo, e começam a surgir os entradas. Depois, aspecto de manutenção daquela família, aspecto da materialidade, a mulher, muitas das vezes, tem que sair para trabalhar, para ajudar, e aquele filho fica com uma outra pessoa. E aí começam a surgir os conflitos e acaba arredondando na dificuldade de relacionamento do casal. E se não tomarem consciência disso, e buscar uma solução, aquilo vai agravando, e chega num ponto em que não tem mais clima para os dois ficarem juntos. e se estão dispostos a fazer alguma coisa, conforme o Naval colocou, tudo bem. Mas não é todo mundo que está disposto a renunciar, a valorizar o outro, a compreender o outro, a ver o outro lado da medalha, porque a visão feminina é uma, a masculina é outra, a visão do pai é uma, da mãe é outra, a visão de uma família é uma, de outra é outra. Então, quer dizer, se não estiver dispostos a verificar o que pode ser feito para voltar o entrelaçamento da conjugalidade, acaba separando. Ou melhor dizendo, não acaba separando, levando uma vida terrível entre quatro paredes. Isso soluciona? Não. Às vezes gera mais problema do que solução. Então, temos que arrumar uma saída. Qual seria a saída, Naval? Então, doutor, as suas palavras me fizeram lembrar e eu queria aproveitar para indicar para os queridos amigos um livro absolutamente extraordinário a esse respeito, que é do grande psicanalista alemão Erich Fromm. O livro chama-se A Arte de Amar. Está aí disponível em PDF na internet, baratíssimo nas livrarias, até em aeroportos, em lojas de conveniência tem. A Arte de Amar de Erich Fromm. É um livro pequenininho, fino, com letras grandes, que é o que a gente gosta, né? Um livro fino, com letra grande, para não dar muito trabalho. Porque o casamento haverá sempre de dar muito trabalho. Mas nesse livro, o grande psicanalista nos alerta sobre três problemas que precisam ser, primeiro, visualizados e depois compreendidos, e depois ainda colocar em prática aquilo que é necessário. Quais são os problemas na vida de relação social? Então, o primeiro critério a ser analisado por Erich Fromm é a preferência. E posso falar por mim. Qual é a minha tendência natural? Não é amar, é ser amado. Eu prefiro ser amado. Porque amar dá trabalho. Então, eu vou reclamar que ninguém gosta de mim, que ninguém me ama, ninguém me convida para nada, ninguém se interessa por aquilo que eu penso e faço, e tudo mais. Então, quando nós pensamos assim, nós estamos sendo egoístas, estamos querendo ser amados, e isso demonstra, evidentemente, uma fragilidade psicológica. Na mensagem do Evangelho, é dar de si para o próximo. Ou seja, amor é um processo de doação da nossa personalidade, daquilo que nós temos para oferecer, e cada um oferece sempre o que tem, para aqueles que convivem conosco. Enquanto nós não compreendermos isso, dificilmente nós vamos conseguir estabelecer uma relação positiva, uma relação construtiva. O segundo problema, que nós precisamos levantar, segundo o Eric Fromm, também tem a ver com esse raciocínio, porque, à medida em que a gente demonstra amor por alguém, e começa a fazer algo por alguém, a gente espera um resultado. Quando esse resultado não vem, a gente abandona o objeto do nosso amor. Então, a gente vai se questionar, será que vale a pena amar essa pessoa? Então, nós escolhemos quem vale a pena amar. Então, dois extremos, né? Nós amamos com muita facilidade um franciscano de Xavier, um Francisco de Assis, um amado de Tereza de Calcutá, essas pessoas a gente ama com facilidade. Mas nós não amaríamos com a mesma facilidade um Adolfo Hitler, um dos grandes, e qualquer outro grande criminoso da humanidade. Ora, o que é que nós temos como referência? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus ama-nos indistintamente, e tudo nele nos faz ver que ele prefere justamente os desequilibrados, os desatinados, os periféricos da sociedade, aqueles que são doentes da alma. Porque o movimento dos grandes espíritos é justamente no sentido de socorrer os atrasados. Enquanto a gente não tiver consciência de que a gente precisa colaborar indistinta e continuamente para o crescimento da relação com aquela pessoa que um dia a gente se apaixonou e agora a gente está vendo que ela tem defeitos, enquanto a gente não se convencer disso, a relação não se estabelece no sentido de crescimento para o casal. O terceiro problema, aí sim, Eric Fromm já vai falar da vida de relação afetiva, da união permanente de dois seres, segundo propõe Allan Kardec na questão 695 do Livro dos Espíritos, porque a união permanente de dois seres é um avanço da sociedade, é um progresso social. Nós nascemos para isso, quer dizer, os benfeitores espirituais. Então, o Eric Fromm fala que a gente tem uma facilidade muito grande para se encantar, para se apaixonar por determinada pessoa, mas à medida em que a convivência vai trazendo as dificuldades, vai mostrando que aquela pessoa tem defeitos, porque o que acontece quando a gente se engraça com alguém aqui na Terra? A gente esconde todos os nossos defeitos. Eu não vou chegar em alguém que eu estou interessado e falar olha, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu tenho mil... Não, a gente vai esconder, a gente dá uma de artista, uma de ator, e a gente vai querer esconder para a pessoa não descobrir, senão a gente perde a presa, vamos dizer assim. E à medida que a gente vai convivendo, a gente não tem sustentação íntima para manter aquele estado de coisa, e a gente vai se entregando. Nós gostamos de nos apaixonar, diz Eric Fromm, mas fazendo muito pouco esforço para nos mantermos apaixonados. Então, qual é a receita dele? É que a gente observe na pessoa quais são os pontos positivos que nos chamaram a atenção lá atrás e focar nos pontos positivos da pessoa e começar a ajudar a pessoa a enxergar os pontos negativos dela para ajudá-la a crescer. Então, nós não temos muita força e interesse e perseverança para ajudar a relação a crescer. E com isso, cada um vai se fechando no seu próprio egoísmo, não é a pessoa que eu imaginava, e a gente já nem pensa nas consequências, porque, como o senhor disse, vem os filhos, vem toda a engrenagem familiar que vai se movimentando e os prejuízos começam a ser bastante grandes e todos nós haveremos de responder o prejuízo causado a todos aqueles que estiverem no entorno das nossas decisões e das nossas atitudes. Lembrando que a gente, às vezes, no nível de relação, uma pessoa tem 90% de virtudes, mas, de repente, tem 10% de defeitos. Se nós não conseguimos vencer as nossas dificuldades para conviver com os 10% dos defeitos da outra, não adianta ela apresentar 90% de virtudes. Uma das grandes dificuldades que nós temos em relação é exatamente não suportar aquele defeito da outra pessoa, que, às vezes, para mim, é uma coisa, vamos dizer, incompatível com o meu convívio com essa pessoa. Para o outro, não. Outra pessoa, assim, nossa, mas o fulano, a cicrana, eu consegui conviver muito bem quando vocês se separaram, eu me dei muito bem. Lógico, porque aquele problema que aquela pessoa apresentava não seria o, vamos dizer assim, o tendão de Aquiles para aquela segunda pessoa. Então, se nós entendemos que a pessoa tem as virtudes e os defeitos, nós conseguimos conviver com 90% de defeitos e apenas se nutrir dos 10% de virtudes, ótimo. Então, você, meu Deus, mas como? Você tinha uma pessoa que tinha 90% de virtudes, 10% de defeitos, você não conviveu? E agora você encontra uma que tem 10% de virtudes, 90% de você convive? Exatamente, porque os 90% dos defeitos, eu consigo conviver numa boa. Então, o relacionamento entre duas pessoas é uma coisa muito complexa, muito profunda, não é tão fácil assim. E depois, não é só o nível de relação. Outro dia, chegou uma moça no meu consultório e é depressiva, porque estava separando. Eu falei, mas você já casou? Vinte e poucos anos. Ah, eu me casei em outubro, era fevereiro, do outro ano, e meu marido me devolveu para os meus pais. Eu falei, meu Deus, mas como? Outubro para fevereiro? Quatro meses? É, não. Ele fez um balanço e percebeu que o IPTU, a conta do gás, da eletricidade e de tantas outras necessidades, se eu não estou conseguindo pagar, imagina se engravidar e tiver um filho? Não, estou devolvendo. Então, você imagina que casaram até, vamos dizer, gostando um do outro, até acredito nisso, mas de repente surgiram os imprevistos que essa pessoa, na sua imaturidade, não catalogou, percebendo que casamento não é um convívio entre duas pessoas, porque às vezes se fala assim, ah, um luar, um ranchinho e qualquer coisa é o suficiente para nós sermos felizes, mas não é bem assim. o nível de relação envolve tantas coisas, inclusive a própria família, de onde vê-se a criatura. O casamento não é entre duas pessoas, é casamento de família também. E aí vem depois os agregados, na condição de filhos, gêneros e noras, que também interferem no casamento. Então, não é tão simples manter um casamento. Hoje, 50% dos casamentos no mundo se desfazem. Por quê? Porque tem todos esses mecanismos intrincados e que às vezes a pessoa não tem estrutura para administrar. Porque a coisa é boa quando é boa para os dois, não é? Quando só fica para um lado, é muito difícil. Por isso que a pessoa precisa renunciar, mas disse o senhor Sebastião, de ambas as partes tem que haver renúncia, porque se for só uma pessoa, que é o casamento sacrificial do Peralva, não dá certo. Tem que ser de ambas as partes a renúncia, porque se sacrificar a vida inteira, às vezes não dá conta. E, ademais, lembrando que nós todos casamos com a proposta de criarmos um futuro melhor. E, às vezes, não conseguimos nessa existência e já falimos em outra, mas teremos novas oportunidades para o nosso crescimento e viver essa vida de relação a dois, até com uma certa condição de melhoria espiritual e adequando a essa ligação de amor que é necessária para qualquer tipo de relação dar certo. Então, o senhor tocou num assunto que é a nossa fragilidade psicológica, a nossa, vamos chamar assim, infantilidade emocional. Aí me fez lembrar de um outro livro muito interessante que a gente precisaria também trazer a baila aqui. Nós estamos falando do livro O Banquete, de Platão, que é um livro onde se discute o amor. São vários filósofos reunidos e na casa de Agatão e eles estão ali discutindo o amor e vai justificar essa questão da infantilidade do nosso entendimento. Porque o que acontece? Nós temos por tendência, dada a nossa infantilidade, achar que as pessoas têm que completar aquilo que a gente espera. Então, eu anseio algumas coisas no casamento. O que é que eu anseio? Uma vida de tranquilidade, de felicidade e assim sucessivamente. De onde vem isso? Eric Sima, um dos filósofos que estavam lá no banquete de Platão, vai dizer que isso faz parte da nossa cultura porque, mitologicamente falando, lá atrás, os seres masculinos e femininos eram colados pelas costas um no outro. De forma que as inclinações de um preenchiam os anseios do outro. Então, os dois juntos se completavam. Mas porque a vida era muito feliz, era tudo muito tranquilo, surgiu uma dessas ideias meio que estapafúrdias e eles quiseram construir algo que os levasse até os céus para ver como é que os deuses viviam. E os deuses se enfureceram com isso e resolveram castigar os homens passando a espada, separando todos eles. Então, cada ser masculino ficou solto do seu feminino e vice-versa. E desde então eles foram espalhados pelo mundo e aí cada um busca a sua metade. Então, infantilmente, a gente pensa que ao se casar a gente vai achar alguém que vai completar os nossos anseios. Quando nós sabemos que somos todos espíritos em evolução, que nós estamos em momentos, vamos dizer, diferentes uns dos outros em todos os sentidos, seja emocional, psicológica, religiosa, seja ela, enfim, de uma forma geral, nós achamos que as pessoas têm que nos completar, o que é um engano. Nós não podemos mais cair nisso. E a convivência vai mostrar muito claramente essas diferenças. É por isso que Kardec vai analisar nesse capítulo 22 a questão do divórcio. Uma necessidade diante da lei dos homens, a lei do divórcio, para que se estabeleça um equilíbrio de forças e garanta os direitos de cada um. mas uma coisa é fato, nós não podemos nos deixar levar pela infantilidade. Vida é trabalho, vida é seriedade, é progresso, e a cada vez que a gente se entrega a essa fragilidade de entendimento, essa infantilidade de entendimento, a gente procrastina ainda mais o nosso crescimento. O casamento é uma necessidade, está lá no livro dos espíritos, repetindo a questão 695, mas nós todos precisamos fazer por onde as coisas darem certo, mas para que dê certo a gente precisa observar antes de começar se há possibilidades, porque já ouvimos isso no meio espírita, não há namoro, provação, mas casamento há. Então, por que tem o começo? Para a gente ver se vai dar certo, se as possibilidades são boas, porque eu posso ter tratado no mundo espiritual com outro espírito para me encaixar aqui via casamento, mas chego aqui, não estamos do jeito que nós propomos, dificilmente vai dar certo. Então, é preciso pensar nisso. Uma coisa que a gente tem que levar em conta é o seguinte, quando Jesus disse assim, o que Deus juntou, o homem não vai separar, aí não vai mesmo, sabe por quê? Quando a gente estabelece um nível de relação com a pessoa, nós já criamos um vínculo há de eterno para nos vincularmos definitivamente com essa pessoa no amor. Agora, não significa que essa pessoa tenha que voltar como esposo ou esposo, não. Mesmo porque quando estabelece um nível de inimizade mesmo, para valer entre dois seres, o plano espiritual é tão fantástico, tão misericordioso, que não permite que eles voltem marido e mulher na próxima. Volta talvez pai e filha, às vezes em mãe e filho, às vezes volta dois irmãos, porque aí fica mais fácil para estabelecer esse vínculo afetivo no amor. É um treino para depois, lá na frente, se houver uma conjuntura, um acordo entre ambos, eles podem voltar de novo como marido e mulher. Então, veja que a lei de amor é definitiva, essa é de Deus, nós temos que nos amar uns aos outros, marido, mulher, filho, pai, mãe, filha, genro, nora, isso pouco importa, é a lei de amor. Então, quando estabelece o vínculo entre duas criaturas, que é no sentido da procriação, como você colocou, há uma afinidade inicial, há um propósito de acerto, de felicidade, aquilo tudo que a gente anseia para a nossa vida em relação ao outro, mas, diante das dificuldades, acaba separando, separando, mas separa fisicamente, porque espiritualmente nós estamos jungidos a de eterno, essa criatura vai voltar, às vezes a pessoa diz assim, eu quero fazer tudo para dar certo nesse casamento, porque na outra eu não quero ver nem pintada de ouro, meu Deus, aí é que complica, talvez seja a razão para voltar de novo, porque se não deu conta agora, na lei do amor, vai ter que voltar lá na frente, ou não como marido e mulher, às vezes pela inimizade, como eu já disse, mas volta com um parente, até um pouquinho mais longe, volta até com um amigo, mas volta junto com aquela criatura, para treinar a lei de amor, porque, no fundo, lá na frente, o que vai acontecer? Todos os casamentos vão dar certo, porque as pessoas vão aprendendo a amar o próximo, a respeitar, valorizar, a compreender, então vai ficando mais fácil, mas isso ainda vai demorar um pouco, Navarro, quando a gente entender que a gente tem que amar as criaturas, é a única maneira de dar certo, então é a capacidade que a pessoa vai desenvolver dentro de si, de compreender, valorizar e respeitar o próximo, aí vai dar certo o casamento, vai dar certo uma sociedade qualquer, vai dar certo um convívio com uma outra pessoa, porque a gente transcende com amor esse nível de relação, agora, quando não dá certo, quase sempre vai prevalecer o orgulho, o egoísmo e tantos outros efeitos que a gente tem, que não dá margem mesmo para levar adiante, mas entendendo que o nosso vínculo com essa criatura é por trás da vida, se não é um cargo dentro da família, mas vai ser em outra situação, mas o vínculo está feito com ela para a gente treinar a lei de amor. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais uma reflexão, o assunto, evidentemente, teria muito mais aspectos para nós trazermos, mas vamos estudar um pouquinho mais a questão e esse capítulo. Fiquem sempre conosco, participe conosco, até a próxima oportunidade. Fiquem sempre conosco, e aí Legenda Adriana Zanotto